Aplausos 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 E ninguém tá salvo O Papa é bom, o Papa é bom O Papa não poupa ninguém O Papa levou um tiro aqui pra roubar O Papa não poupa ninguém Hum... Uma parada na tua camiseta Me unida na tua cama Uma parada estrita lápis Inteligividade torce mano Qualquer coisa quase nova Qualquer coisa vítima Isso não é o mal, ninguém tá salvo, um disparo, um escovo O papai é pop, o papai é pop, o pop não for pra ninguém O papai levou um dia pra queimar roupa, o pop não for pra ninguém Toda vez em서�eu como polícia, papia, matou azessorista Mas afinal o dia é o queimou, os допusam o olhar do povo O papá é pó, o papá é pó, o pop não poupa ninguém O papá levou pro tiranquinho a roupa O pop não poupa, o pop não poupa ninguém